E aí, pessoal! Começando mais um Apimentando Comigo! Hoje, o que a gente vai falar sobre hoje aqui no Apimentando pra vocês? Os 5 filmes mais fofos, mais gostosos que eu mais gosto na minha vida! Vamos começar? Primeiro filme que vocês, assim, se vocês não assistiram, vocês devem assistir, que é Master Blaster Plus Apimentado Fofo, ok? De Repente 30, você já assistiu o De Repente 30? De Repente 30 conta a história de quem? Da Dina! Quem é a Dina? A que faz a Dina é a Jennifer Garner. Eu tenho com ele aqui, porque a gente tá com a memória, a gente vai chegando a uma idade da memória, vai. Jennifer Garner introverna a Dina. O que ela é? É uma adolescente de 13 anos, que se tranca no armário da casa dela, porque a festa dela foi frustrada, e aí o que acontece? Ela memoriza com tanta vontade que ela deseja ter 30 anos, que de repente cai um pozinho mágico dentro do armário, e pum! Quando ela acorda, ela está com 30 anos, ela acorda num apartamento com um bofe escândalo do lado dela, que ela não sabe que é um namorado, enfim. Tudo que ela mais desejou em toda a sua vida, ela consegue. Inclusive, ela consegue ser o quê? Dona não, mas a chefe de redação da sua revista. E aí o que acontece? Ela começa a... Eu não sei! Eu não sei! Tá, aí o que acontece? Ela começa a memorizar tudo o que ela queria quando ela tinha 13 anos, ela consegue com 30 anos. Mas o quê? Ela começa a perceber que as pessoas se afastaram dela porque ela se tornou uma pessoa esnobe, metida, arrogante. Mas na cabeça dela não, ela tem ainda o pensamento de quando ela tem 13 anos. E a melhor cena do filme, qual que é? É quando ela encontra o seu namoradinho aos 13 anos, que o cara é apaixonado por ela, e aí eles fazem uma bela campanha pra revista sobre amizade, sobre o real motivo de ter uma pessoa do lado. E essa cena é muito emocionante e eu curto demais, eu não me canso de ver esse filme. E é esse trechinho que você vai conferir agora, de repente 30, com a Jenny. Jennifer Garner. É muito incrível esse filme! E eu não me canso de assistir, galera. Não me canso, não me canso, não me canso. Outro filme, segundo filme que eu mais curto e não me canso de assistir e tem o DVD. É... Como que é o nome? Como que é o nome? Honey! No ritmo dos seus sonhos. Com quem? Foi nesse trabalho que eu conheci a deusa, a musa, a gostosa. Ok, a deusa, a musa. Pronto. Jessica Alba! Quem ela é? Ela é uma puta dançarina de Street Fighter é ótimo, né? Ela é uma baita dançarina de dança de rua e ela tem um sonho. O nome dela no filme é Honey Daniels. E aí o que acontece? Ela tá na boate com a melhor amiga dela e aí o cara, o Michael Lellis, um diretor de videoclipe, vê ela dançando e pira no trabalho dela. E aí o que acontece? Ela se empolga e vai fotografar, vai gravar os vídeos, os clipes com ele. Aí ela começa a se tornar uma bambambam nesse meio de videoclipe e gravar com um geral, assim, da alta. Inclusive a Miss Elliot, ela grava com a Alba no filme. E aí, moral da história, o cara começa a dar em cima da Jessica Alba no filme. E aí o que acontece? Ela não gosta e dá um tapão na cara dele. E aí ele, pra se vingar, ele começa o quê? Puxar o tapete dela. E aí ela volta a ficar na merdinha de novo. Mas ela não fica na merdinha de novo. Porque ela pega os amigos dela e começa a dar volta por cima, tim-tim por tim-tim. Aí ela faz um evento beneficente e consegue comprar uma academia de dança. Aí o que acontece? Os artistas, todos que estavam com o Michael Lellis, começam a querer gravar com ela. Aí qual é o motivo? A coisa mais gostosa do filme é que, é que, é que, o cara volta atrás dela querendo... Porque ele tá perdendo os artistas, né? E aí ele quer o quê? Ele quer que ela volte pra ele ter o status de fodão de novo. Mas ela fala que ele é tão pequeno e é essa cena que você vê agora. Porque o mundo dá voltas. Esse é o negócio do filme. E é bem legal. Dá uma conferidinha aí agora. Viu? É muito bom esse filme da Honey Daniels. Meu, é incrível. Honey, no ritmo dos seus sonhos. Não esqueça. Eu gosto dessas... Se vocês vão perceber, os cinco filmes que eu vou falar aqui, a gente fala sempre que tem uma liçãozinha de moral, ou alguma coisa, ou motivo de um sonho. Terceiro filme que eu mais gosto de assistir, que passa na sessão da tarde, que passa na TV a cabo e eu amo demais. As Férias da Minha Vida. Com quem? Com a Tifa. Enfim. Ela é a Georgia Bird. Ela trabalha no departamento de panelas, numa multiloja de departamentos. E aí ela cansa de trabalhar nessa loja. Aí ela vai fazer um exame, porque parece que ela caiu durante o filme, e vai fazer um exame. Mas o que acontece nesse exame? Os exames dela são trocados. E aí ela acha que ela tem uma doença no cérebro, que ela tem poucos dias de vida. Aí o que ela faz? Ela pega todo o dinheiro dela do emprego, pega todo o dinheiro dela que ela juntou na vida dela, e se hospeda e viaja e se hospeda no hotel de luxo. Aonde? Na suíte presidencial. Aí o que acontece? Os figurões que estão ali... Os figurões que estão ali hospedados no hotel, quer saber quem é aquela... Pô, essa... Meu, que incrível essa mina. Quem é essa mina? Sabe? Acho que ela é fodona. Mas beleza. Aí um desses fodões, quem é? O ex-patrão dela. O dono da loja de departamento onde ela trabalhava. Aí o que acontece? Ele começa a descobrir quem é ela. E quando ele descobre que ela é uma ex-funcionária de departamento que vendia panela na loja dele, ele começa a humilhar ela perante todos os ricão ali do hotel. Mas ela faz amizade com o chefe de cozinha. E outra coisa do filme é que ela quer ser uma chefe de cozinha. Enfim. Aí você acha que ela vai devolver na mesma moeda? Não! Ela não devolve na mesma moeda essas humilhações. Ela fala... Eles descobrem que ela tem uma doença terminal. Entre asso, porque ela não tem. E aí ela fica como coitadinha e todo mundo começa a gostar dela. Aí o que é a lição desse filme pra vocês? É que... Pra que desfazer do amiguinho só porque ele é menos favorecido? O mundo... Outra coisa. O mundo dá voltas. Ela tá... E ela, no final do filme, ela consegue dar a volta por cima. E ela consegue abrir o restaurante com o chefe de cozinha do hotel de luxo dela. Eu sugiro que você entregar com o programa, Mrs Bernd. Eu estava perguntando por algum tempo, se você é um freak. Eu vou pegar o... Eu vou pegar o... 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 Fade. Make me international. Hello, sister. Who the hell is she? I'm going to face jumping tomorrow, boy. O que é o seu trabalho? O que é o bathroom? Corta pra mim Viu como esse filme é muito incrível Esses filmes são muito legais Cara, enfim Esses três filmes que eu falei até agora Você tem que assistir, não deixe de assistir Quarto filme que eu mais amo Que eu assisti várias vezes no cinema Na televisão e comprei o DVD A culpa é das estrelas Outra coisa, esse filme toda vez que eu vejo Eu choro pra caramba O filme é pela Shailene Woodley É isso Shailene Woodley E o Ansel Elgar Meu, o casal mais fofo que ganhou vários prêmios Enfim Os dois tem uma doença e nem por isso que os caras Ficam se lamentando Principalmente o Ansel Ele tem uma doença terminal, ele tem câncer E ele não desiste da vida dele Ele não desiste porque ele se faz Vítima porque ele é doentinho Ele não, ele vive a vida mesmo sabendo que está no estado Terminal, ele se apaixona Ele vive intensamente E isso que é legal desse filme Fora os trancos e barrancos Que, meu, chora pra caramba E toda vez que eu vejo esse filme Eu choro muito E a melhor cena desse filme Que já comecei a assistir Usando água É quando ele sabe que vai morrer E ele reúne o melhor amigo dele E reúne a namorada dele E aí ele forja Que ele está As pessoas estão velando o corpo dele Então ele queria ver como seria no funeral E essa cena é muito triste Porque ela começa a falar sobre ele E o amigo dele Começa a falar sobre ele E o amigo dele é cego E o mesmo sendo cego O amigo dele também não deixa de viver a vida Então, você que está me assistindo aí Não se faça de coitadinho Não se inspire nesses personagens Que são muito legais Eu acredito que temos uma escolha Em este mundo De como contar sad stories Em um ponto de vista Você pode segurar-coar O que nada é tão messedo Que não pode ser fixado Com a Peter Gabriel Eu gosto dessa versão As muito as a next girl É só não é a verdade Isso é a verdade Eu sou Augustus Waters Eu já estou em remissão Para um ano e meio Talvez você gostaria de compartilhar Algumas suas fears com a equipe Por que você está me assistindo? Porque você é bonita Porque eu sou uma granada Um dia eu vou derrubar E eu vou obliterar tudo E eu não quero te machucar Eu vou sempre com ele Em um número de dias E eu não posso te dizer O quinto filme favorito Que eu assisti até essa semana Quem é? A procura da felicidade Com quem? Com Will Smith Cara, esse filme é muito bom Esse aqui eu vou ler rapidinho Para vocês Porque Meu, a sinopse é incrível O nome do Will Smith No filme se chama Chris Ele é um pai de família Que enfrenta muitas dificuldades financeiras Vendendo aparelhos médicos Mas que ninguém compra Porque é um valor muito exorbitante Muito alto Aí o que acontece O Chris Que é o Will Torna-se obstinado pela sobrevivência E sustento de sua família Aí o que acontece Ele consegue uma vaga de estagiário Numa importante corretora de ações Mas nessa corretora Não tem dinheiro Ele tem que ralar Para conseguir ganhar comissão Aí o que acontece A mulher dele Dá um pé na bunda dele E abandona ele E deixa ele com o que? Para tomar conta do filho E nessas vindas e vindas Ele acaba sendo despejado Porque ele não tem grana Para pagar o O aluguel dele Aí o que acontece Ele começa a pegar o filho dele E ir para cima e para baixo Com o filho Para todo lugar que ele vai Inclusive indo para albergues Aí numa nessas idas Ao albergues Porque albergue Você tem que ter um horário Para entrar Se é 5 horas da tarde Deu 5 e 5 Você não está lá Não tem Desculpa Não tem chororô O jogo terminou Você não entra no albergue Aí o que acontece Ele vai lá E o albergue já fechou Ele pega o filho dele E vai para o metrô Essa é a melhor cena do filme Melhor assim que é emocionante Porque para não dormir Com o filho dele na rua Ele espera o metrô fechar E se tranca dentro do banheiro público Dentro do metrô E dorme com o filho dele Dentro do banheiro Assim Naquelas situações nojentas E é bem triste Porque você começa Se imaginando no local também Seu pai com você Sua mãe com você Enfim Você começa a visualizar aquilo ali Porra Enfim Esse filme é baseado em fatos reais E essa cena é incrível Que você vai conferir Agora Aqui Viu? É emocionante essa cena E outra coisa E esse filme A lição de moral Que ele dá para você Que está assistindo É Não desista dos seus sonhos Mesmo você estando Num patamar desempregado Não tendo dinheiro Ainda mais que essa porra Dessa crise Meu, você consegue Dar a volta por cima Porque o Will Smith Ele consegue dar a volta por cima E ele monta No final do filme Ele monta a empresa dele E ele dá uma vida De príncipe Para o moleque dele Meu Então esses são os cinco filmes Que eu mais amo Mais adoro Que eu não me canso de assistir Espero que vocês tenham gostado Das minhas dicas aqui De filmes Enfim Ainda mais nessa época do ano Que vai chegando nessa época do ano A gente vai ficando mais Choramingô Mais Carente Mais tudo Querendo um ombro amigo Querendo Enfim Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dá aquele like Bem Legal Aqui no nosso canal E não se esqueça De se inscrever No nosso canal também Espero que vocês tenham curtido Muito Porque eu me amarrei Passando os filmes Que eu mais gosto Para vocês Beijos seus apimentados E até o próximo Apimentando